Aí o intervalo da igreja parou, né? Sim. Aí eu olhei assim, aí a Carmeta se levantou, ficou em pé, olhando pro lado de cá, né? Sim. Aí eu admirei ela, né? Admirou o quê, papai? As pernas? Eu admirei o jeito dela, sei lá. Foi amor na primeira vista. Aí eu falei pra ela. A mão no bolso. Falei pra uma mulher, igual a dia aquela coisa que eu preciso falar com ela quando ela sair. Aí a moça foi lá, a mulher, falou com ela, né? Aí eu fiquei em pé. Quando ela veio andando, aí eu, no próximo meio dela, eu digo, tudo bom, tudo bom. Você mora onde? Ela disse, você mora em pé. Tá falando da senhora, mamãe, vem cá. Senta aqui, ó, pertinho dele. Vem cá, mamãe. Tenho uma pequena coisa, tenho pena de ver ela só. Tenho vontade de casar-me com ela, mas eu sou o telhisto melhor. Sou o ciclista de profissão que você quiser, trabalha para nós dois viver. Aí na segunda vou à fábrica da torre e no domingo falo por você. Parapapapapa. Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Que o herdeiro foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E o muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, bem feliz Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E o muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus O calinco Eu sei o que é deux Eu sempre vou te ir